11 horas e 35 minutos e você que está do outro lado já ligou para participar conosco do nosso programa da comunidade 3307 39 51 3307 39 52 é o nosso telefone para contato a gente está aqui esperando sua ligação nós temos também o nosso whatsapp o whatsapp é o 991537959 pelo whatsapp você manda sua foto você manda seu vídeo você manda seu contato direto a gente fica 24 horas por dia sete dias na semana conectado com você porque o nosso new organizer míria que é o alisson mota sempre recebe seu beijo seu beijo seu vídeo falando só quero mandar um beijo para o nosso josemar josinho um grande beijo josemar nosso organizer míria beijo viu josinho tomara que eu já tenha arrumado aquele emprego lá na área da química viu meu filho aproveita e faz os cosméticos tenta achar cura aí as coisas e tal deixa pra lá vai falar besteira olha só 11 que 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 é isso jaziel solta aí jaziel que quebra que quer dizer é o alisson no computador é mais ou menos isso mesmo quebrando né o computador né achando que escrever forte inspira né se não menino faz as coisas devagar não é assim não brutalidade brutalizado não negócio olha vamos lá diretor vai lá vamos fazer presente figueiredo solta sirene gesiel arregaça nessa sirene porque o correio a agência de correios lá de presidente figueiredo foi assaltada muitas pessoas uma série de suspeitos entraram os assaltantes entraram lá na agência e levaram cinco malotes com dinheiro imagina quanto foi o prejuízo cinco malotes com dinheiro um dos suspeitos foi preso eu tenho certeza absoluta que a polícia vai conseguir identificar os outros envolvidos porque esse suspeito vai entregar os outros não tenho nem dúvida disso viu vamos trazer as informações do jackson salvaterra aqui na tela solta pra mim o assalto foi no início da tarde desta terça-feira nesta agência dos correios que fica no centro da cidade o táxi parou próximo ao correio eles vão entrar entrar o correio nem armados três os dois homens e a mulher imagens do circuito interno de segurança dos correios cedida pela polícia mostra o momento em que o trio coloca todo o dinheiro dentro de uma caixa para não levantar suspeita renderam os funcionários clientes e abriram o copo levaram dinheiro a quantia não foi revelada antes de cometerem o assalto o trio esteve aqui no ponto de táxi e fretaram o carro as câmeras de segurança do ponto de táxi mostra o momento que dois homens e uma mulher conversam com o motorista que após o assalto se dirigiu a Manaus ele foi levado como refém mas liberado assim que chegaram na capital poxa o taxista da foi levado também como refém quem foi preso né foram três envolvidos o de boneco foi preso esse aí foi o que foi preso na hora esse aí que tá armado inclusive botou um boné achando que não ia ser reconhecido pelo sistema de vigilância polícia atuou rapidamente a polícia de presidente figueiredo tá de parabéns porque conseguiu prender um desses aí e eu não tenho dúvida nenhuma de que ele vai entregar os outros que não tem pra onde correr não meu caboclo não tem fidelidade não tem amizade na criminalidade na criminalidade só tem coisa ruim então não fique você achando que vai ter fidelidade que ele não vai entregar não sei o que não vai entregar sim e esse aí foi preso agora faltam dois ainda uma mulher e um homem tem como a gente tentar pegar uma imagem que aparece se mais ou menos o homem a mulher diretor vê com crise aí crise tenta achar eu uma imagem que é para a gente ajudar a polícia aqui porque o 181 é o telefone para contato para você denunciar a atuação desses três desses dois um já está em posse da polícia polícia já aprendeu já está fazendo investigação para tentar localizar os outros dois os outros dois que fugiram com o taxista de presidente figueiredo renderam o taxista fizeram com que o taxista circulasse aí a estrada de presidente figueiredo para poder chegar até a cidade agora tu imagina a tensão desse taxista durante toda a viagem é uma hora de viagem uma hora de viagem sendo rendido uma arma na cabeça para poder levar os dois suspeitos os dois outros suspeitos desse assalto à agência de correios lá de presidente figueiredo até chegar a capital até chegar a Manaus é uma luta e fora diz aí para mim diretor ao b olha papito já que são salva-terra está me trazendo informações do já que são salva-terra foi 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 divulgado o valor viu foram cento e quinze mil reais cento e onze mil reais cinco envolvidos na realidade quatro presos um ainda está fora de recuperar o dinheiro recuperar os cento e onze mil reais graças a deus mas ainda tem um tá fora de que não tá com um dos malotes foram cinco malotes para cada né acho que eles dividiram assim né vou pegar cinco malotes fica um para cada os quatro foram presos o dinheiro foi recuperado parte do dinheiro ainda tem dinheiro com o último foragido não tenho dúvida que a polícia vai chegar agora minha gente eu vou falar uma coisa para você viu ser preso nesse momento de crise aí é complicado é melhor não se meter na criminalidade não melhor sair dessa vida porque tal um caos o sistema prisional está né organizado hoje mas é muito perigoso ser preso nesse momento viu melhor sair dessa vida arrumar emprego acho que é mais seguro probabilidade ficar vivo aí é mais seguro arrumando emprego e ficar com a vida organizada que cometer crime tá valendo nunca valeu a pena agora tá pior ainda quatro dos assaltantes já foram presos cento e onze mil reais foram recuperados né e aí são recuperados e a gente ainda falta prender um a polícia pode aprender um ainda e recuperar mais um dinheiro aí que tá com outro que eu não tenho dúvida questão de tempo para ser preso também destaque de polícia que a gente trouxe de presidente figueiredo gonjacson salva terra falta um falta só um quatro já foram preso tá de parabéns a polícia foi em questão de horas para poder prender esses envolvidos aí claro que o taxista deve ter ajudado que largou eles em algum lugar a gente pega a câmera do ciopes a polícia vai lá investiga dá logo a volta no anzol e pega todo mundo que está cometendo crime não é vantagem crime nunca compensou e agora que não compensa mesmo sistema penitenciário no brasil na zona norte da cidade tal na região norte tá um caos vai ser preso nesse momento não porque quem vai logo são os mais fraquinhos viu são 11 horas e 42 minutos tudo isso tudo isso por causa da droga tudo isso por causa do tráfico de drogas tudo isso porque tem gente que insiste em traficar entorpecente e aí gera essa insegurança toda essa criminalidade toda e a polícia atuando fazendo apreensões 100 quilos esse é o número número é 100 tá minha gente não é dinheiro não 100 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidos ontem 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 à tarde dentro de um carro os donos do veículo conseguiram fugir a apreensão foi na compensa na zona oeste da cidade e os policiais receberam uma denúncia anônima do caso é investigado quero fazer aqui uma referência quero preparar logo aí olha o carro estava numa ilha gelada dentro de uma dobrou que a marca do carro que é um carro que tem uma grande uma uma mala muito grande eu quero dar aqui uma salva de palmas e fazer uma reverência mas a reverência de rei rainha mesmo tá minha gente súdito pra rei e rainha que eu sei quem foi que fez a denúncia anônima porque essa pessoa que é indignada com a criminalidade indignada com o tráfico de drogas sabe que tem drogas circulando na cidade não se cala não se cala e fez a denúncia anônima pra você que denuncia o tráfico de drogas que eu não sei o nome também não importa porque o que importa é a ação meus mais sinceros agradecimentos cadê as palmas que até por causa da sua denúncia sempre vai 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 arregaça patrinho que arregaça muitas palmas pra você que fez a denúncia olha só aqui olha aqui sabe o que significa isso aqui sabe o que significa isso aqui primeiro um prejuízo enorme um prejuízo enorme para os traficantes um prejuízo enorme para o tráfico sabe que significa também menos droga em circulação significa menos família sofrendo significa que quem está usando droga não vai ter pelo menos essa droga aqui para usar e significa que se tinha alguém aí na beira para experimentar para virar usuário de torpecente também não vai ter droga para experimentar isso é um prejuízo mais uma vez meus sinceros agradecimentos para você que não fica calado diante do tráfico de drogas para você que sabe onde está o beco que é beco de droga sabe onde está o ponto de droga sabe onde está o caboclo fazendo é viciando os jovens viciando as crianças viciando os pais de família desesperados meus mais sinceros agradecimentos são 11 horas e 45 minutos mostra para mim a imagem do carro aí olha o carro olha só todo cheio de droga foi apreendido todo no insufilme por que que é proibido o insufilme né nesse 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 percentual né tem o percentual permitido em lei que é só para tirar o calor olha aí todo preto no insufilme a 100% carro parado lá na compensa zona oeste da cidade numa ilha gelada ah já está na delegacia ele estava parado numa ilha gelada lá na compensa zona oeste da cidade e tinha gente que estava de olho tem coisa errada nesse mato tem coelho nesse mato tem coelho vou ligar para a polícia vou ligar para a polícia porque ninguém aqui vai deixar ficar droga aqui na frente da minha casa da frente aqui da ilha gelada onde quer que seja ligou para a polícia a polícia apreendeu 100 quilos é muita droga né 100 quilos de maconha do tipo skunk que é chamada de super maconha que vicia porque ninguém começa já na droga cheirando não tem muita gente por aí que começa fumando a maconha aí a maconha dá uma onda o cara eu quero uma onda mais forte e aí vai para a cocaína vai para o ox vai para o craque e morre porque é difícil quem é adicto quem usa droga quem é viciado quem é adicto nunca deixa de ser sabia disso? sabia que quem é adicto nunca deixa de ser? e tem uma frase que se você que está aí vendo o programa da comunidade usa droga e se acha que não é viciado é é viciado que o primeiro sintoma de que você está viciado é você achar que não é viciado então pede socorro procura ajuda porque essa vida é muito boa de se viver vai procurar uma religião vai procurar um psicólogo vai resolver teus problemas tu e tu mesmo lá dentro não cria um outro problema para a tua vida porque se você acha que usar entorpecente usar cocaína usar droga você vai resolver os seus problemas você está criando um outro problema para você e para a sua família toda então sai dessa vida que essa vida não te pertence vamos seguir com a nossa ronda policial do programa da comunidade vamos trazer uma execução Luiz Eduardo foi executado o Luiz Eduardo foi executado o Luiz Eduardo Barbosa ele estava com a mulher e ele foi executado com pelo menos dois tiros na tarde de ontem o crime aconteceu na Cachoeirinha na zona sul de Manaus de acordo com a polícia a vítima saia de casa junto com a esposa quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta pessoas que estavam lá pela Cachoeirinha e que viram a ocorrência disseram que houve troca de tiros a esposa negou que o Luiz estivesse armado mas muita gente diz que foi que houve troca de tiros sim e que ele trocou tiros com as duas pessoas que estavam na moto e acabou sendo alvejado com dois tiros e morreu o crime está sendo investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros até agora não se sabe o motivo mas se ele estava armado se tinha dois caras numa moto enfim vamos lá vamos fazer não que a polícia está investigando o doutor Ivo junto com toda a equipe de investigadores já especializada em homicídios e sequestros está aí no trabalho com mais esse homicídio na costa mais esse homicídio na responsabilidade para desvendar disse até na costa que não tem homicídio nenhum na costa do doutor Ivo está na costa de quem matou só que ele está agora com essa responsabilidade e mais um suspeito infelizmente nesse mundo porque execução meu caboclo é muito difícil não tem envolvimento com o tráfico de drogas vamos lá são 11 horas e 49 minutos você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade vamos lá que a gente tem destaque tem notícia aqui para você dica coisa boa coisa legal vem aqui comigo porque a dica é aqui no nosso programa da comunidade vem cá vem olha só gente para acabar com as dores nas pernas aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes você precisa do novo varicel com apenas um comprimido ao dia do novo varicel você se livra das dores da sensação de peso e o inchaço nas pernas provocados pelas varizes varicel alivia também os desconfortos provocados pelas hemorroidas dá uma olhada aí nesse depoimento eu sofria muito por causa das minhas varizes e varicel foi o tratamento que realmente deu certo para mim eu tomo um comprimido ao dia e passo o creme nas minhas pernas e já não sinto mais aquelas dores o peso o cansaço que eu sentia antes nas minhas pernas realmente varicel é ótimo viu só varicel acaba com as dores e para ter resultados ainda mais rápidos associa o varicel comprimidos ao varicel creme varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais somente nas logarias farmabem e ao chegar na farmácia exige a varicel agora se lhe oferecerem outro produto não aceite troca de farmácia mas não troca de produto são 11 horas e 50 minutos vem logo comigo aqui Rui vem logo aqui que eu quero dar uma olhada nesse bolo aqui da vovó Tereza humm gente como que será que eles fazem esse recheio assim essa cobertura recheio né a pessoa já erra né como é que será que eles fazem essa cobertura aqui hein isso aqui tem mão da dona Verônica nessa cobertura dessa torta de limão da vovó Tereza você encontra o bolo da vovó Tereza lá no Parque das Laranjeiras e no Parque 10 mas esse aqui esse aqui é seu é do telespectador do programa da comunidade que já está ligando 3307 3950 pra poder levar esse bolo pra casa é teu já é teu é muito fácil é só atender o telefone bolo da vovó Tereza o bolo da vovó Tereza tem vários sabores tem bolo de arroz pra quem é intolerante a glúten pessoa que faz aí a dieta com o negócio do glúten não quero comer glúten ou quem é acessível realmente ao glúten pode comer o bolo da vovó Tereza de arroz que é igualmente delicioso eu fiz aquela barbaridade de comer o bolo da Cláudia né que a Cláudia tinha ganhado o bolo foi na segunda não foi direito na segunda quarta e sexta né foi na segunda a Cláudia levou o bolo de limão mas eu comi o bolo da Cláudia distribuir aqui na TV e tudo mas a Cláudia hoje levou o bolo dela né isso que importa e vai dar um pedaço do bolo pra chefe porque ela pediu liberação do serviço pra poder vir pra cá 11h51 você que tá mandando sua foto pelo WhatsApp tá pedindo beijo tá mantendo contato conosco tá mandando sua foto dá uma olhada aqui olha você aí ó olha aí você aí ó a gente volta já já a gente volta já a gente volta já A CIDADE NO BRASIL